Muito ruído por causa do Wanderson, por conta de toda essa ambiência, o Wanderson falou, já mandou lá para o setor dele, falando que ia sair, aquilo virou uma, chegou lá para mim, eu já falei que não aceito, o Wanderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Por isso eu fiz questão de vir até aqui nessa coletiva de hoje. Nós vamos fazê-la, o Wanderson vai apresentar os números, como são, como já é tradicional, nós temos alguns anúncios, que o Gabardo vai ficar hoje para você, Gabardo, os anúncios, e depois aqui tem algumas perguntas, mas antes de eu responder essas perguntas, eu vou abrir para perguntas de vocês, e aí se faltar alguma aqui, nós vamos inverter, para não fazer todas as escritas e deixar os que ficam para as perguntas, então a gente inverte, depois se faltar alguma aqui, eu leio dessas que vieram por escrito. Então eu vou passar a palavra para o secretário nacional de vigilância em saúde, Wanderson Kleber. Só um minutinho, que está sem a imagem aqui. Não colocaram? Não vai ter a imagem? Se não vai ter, eu a faço lendo. Em cinco minutos? Então nós vamos inverter. Nós vamos fazer primeiro, então, os anúncios relacionados a algumas ações do Ministério da Saúde, enquanto o Strauss vai organizando ali, o do Wanderson tem muito gráfico, deve ser muito pesado, enquanto eles vão organizando ali, e depois do Gabardo a gente passa para o Wanderson. Gabardo, secretário executivo do Ministério da Saúde. Boa tarde. Nós temos hoje algumas informações, algumas atualizações. Primeiro, em relação ao fornecimento e a distribuição de equipamentos de proteção individual. Hoje pela manhã chegou um voo com 159 respiradores, 300 mil máscaras N95, que foram adquiridos pela Suzano, empresa brasileira do setor celulose e papel. Esse avião posou em Guarulhos, hoje pela manhã. Parte desse material será distribuído para o Ministério da Saúde, são 20 respiradores, 90 mil máscaras N95 e a própria empresa definiu os estados para fazer a distribuição do restante do material. Acho que isso é uma questão importante da gente destacar a grande participação de empresas que estão nos ajudando, nos ajudando não com recursos financeiros, mas com aquisição de materiais, aquisição de testes, aquisição de equipamentos de proteção individual. E o Ministério da Saúde é muito grato, o povo brasileiro é muito grato a essas empresas por essas atitudes que estão sendo tomadas. Ontem, o Ministério da Infraestrutura anunciou que as lojas americanas vão custear o transporte de 53 toneladas de máscaras cirúrgicas. Isso corresponde a 15 milhões de unidades. Deste primeiro lote de 240 milhões de máscaras, o avião já está em voo para a China para fazer essa primeira, para trazer essa primeira remessa e o custo desse avião está sendo custeado pelas lojas americanas. Duas aeronaves irão então até a China e deve chegar dia, retornar para Guarulhos, já com os dois aviões com essas cargas, no dia 21. Serão necessário para trazer esses equipamentos de proteção individual que nós adquirimos na China, 40 voos como esses que devem ocorrer agora nos próximos dias. O Ministério da Infraestrutura, que é o ministério que está responsável por toda essa logística de transporte aéreo, está prevendo ainda, até o final do mês de maio, mais 11 voos desses trazendo equipamentos de proteção individual. Outra coisa importante, nós estamos lançando, deve ser publicado no Diário Oficial de hoje ou amanhã, um edital para fornecimento de equipamentos de proteção individual. Nós temos recebido muitas ofertas de empresas nacionais e empresas estrangeiras com representantes aqui no Brasil, oferecendo testes, oferecendo máscaras, oferecendo outros itens de proteção individual. Então, num processo absolutamente transparente, o Ministério da Saúde amanhã publica, hoje à noite ou amanhã, publica esse edital, onde as regras de cadastramento serão disponibilizadas para todos. Então, quem tem possibilidade, quem tem interesse em oferecer esses insumos, vai se cadastrar e o Ministério da Saúde, obviamente, analisará quantidade, analisará preços, analisará o previsão de entrega, cronograma de entrega, que são as variáveis que nos interessam nesse momento. Quanto, quanto, quanto custa, quanto pode entregar e qual é o quantitativo que tem. Habilitação de leitos. 210 leitos de UTI foram habilitadas hoje. Habilitação de leitos significa o gestor estadual ou municipal, por iniciativa própria, ampliou o número de leitos de UTI e com a habilitação o Ministério pode custear o funcionamento dessas UTIs. Então, nós vamos custear, repassar recursos para que os hospitais e os gestores municipais ou estaduais que são responsáveis por esta operação possam contratar enfermeiros, contratar médicos, insumos que são necessários para o atendimento dos pacientes, esses pacientes com síndrome respiratória aguda grave e que precisam de suporte ventilatório. Nós temos habilitações no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, 30 leitos. Temos habilitação no Rio de Janeiro, em Niterói, 10 leitos. No Rio Grande do Sul, Canoas, 10 leitos. No Rio Grande do Sul, Passo Fundo, 10 leitos. Rio Grande do Sul, Osório, 10 leitos. Piauí, no município de Picos, 10 leitos. E ainda no Piauí, Teresina, capital, 20 leitos. Em São Paulo, na capital, 40 leitos no Hospital de Clínicas, 20 leitos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mais 10 leitos no Hospital Geral Penteado Panguela, ou Pangela. Ainda em São Paulo, no Hospital Geral de Itaquesetuba, é isso, né? Itaquesetuba, mais 10 leitos. E em Salvador, no Instituto Couto Maia, 40 leitos. Esses leitos, eles podem ser leitos que foram adquiridos pelos estados e pelos municípios, como também podem ser leitos que o Ministério da Saúde colocou à disposição. Então, além de nós colocarmos, fazermos o aluguel, a locação desses leitos, com essa habilitação, o gestor poderá cobrar do Ministério da Saúde o custeio. Edital para 30 tomógrafos. O Ministério da Saúde recebeu uma doação dos bancos Itaú, Bradesco e Santander de 30 tomógrafos. Então, nós vamos abrir um edital para que os hospitais que tenham interesse em receber o tomógrafo possam colocar em que condições esse hospital está, se ele tem já local apropriado, se ele tem sala adequada, se ele tem pessoal capacitado. E o Ministério vai fazer uma análise de quais são os hospitais que detêm as melhores condições para receber esses equipamentos. Não é intenção do Ministério da Saúde colocar um equipamento em algum hospital e que só possa ter o funcionamento daqui seis meses, oito meses, um ano. Não nos interessa. Nós queremos que esse tomógrafo possa ser instalado rapidamente, porque é um método muito importante de diagnóstico, de acompanhamento diagnóstico dos pacientes com coronavírus nos casos mais graves. Em relação a Manaus, hoje está ocorrendo treinamento de profissionais da Força Nacional, que vão reforçar o atendimento. Esse treinamento está sendo feito aqui no HUB, da Universidade de Brasília. E eles partem amanhã, após esse treinamento, eles partem amanhã para Manaus. Também foi feita distribuição de equipamentos para o estado do Amazonas. São 984 mil equipamentos, equipamentos de proteção individual, que já foi encaminhado e, além disso, mais 300 mil máscaras. Acho que é isso, ministro, nesse primeiro momento. Depois tem mais alguns dados de atualização que fica para o final. Muito bem. Eu acho que nesses comunicados aqui, tem um que chama a atenção e essa semana foi importante. O que significa habilitar leitos? Às vezes as pessoas, esse verbo é um verbo muito genérico. Habilitar significa dizer, eu reconheço que este leito está aberto no padrão exigido pelo Ministério da Saúde. São leitos de CTI. Como o hospital, o local, ele tem que contratar médico, tem que contratar enfermeiro, tem que colocar o respirador, tem que colocar toda a parafernália para ser chamado leito de CTI. Em condições normais, a gente, quando eles fazem isso, o SUS, eles têm uma reunião chamada bipartite. Então, a Secretaria Municipal pede a fiscalização e a anuência da Secretaria Estadual. Ela vai lá e checa toda essa parafernália. Aí eles remetem para o governo federal, o governo federal analisa aquilo tudo, manda lá para certificar que efetivamente existe. Muitas vezes esse leito já está funcionando. A gente vai lá ver se está recebendo os doentes e checar se a equipe está completa, enfim, dentro da portaria de CTI. Agora, na Covid, nós estamos invertendo. Então, o secretário municipal e o secretário estadual, eles comunicam ao Ministério da Saúde de que abriram esse leito no padrão CTI e a gente habilita, a gente reconhece e começa a pagar. E é por diária. É muito difícil fiscalizar, porque nós não estamos fazendo a fiscalização prévia. Nós estamos partindo do reconhecimento que eles estão implantando. Então, hoje nós pedimos para a Controladoria Geral da União fiscalizar, pedimos para a Polícia Federal fiscalizar, comunicamos a todos os gestores que a assinatura do secretário municipal e secretário estadual vão ali na informação de que abriram aqueles leitos e que aqueles leitos efetivamente existem e estão ali. Então, é um cuidado muito grande, porque isso é de difícil controle por parte do Ministério da Saúde. E hoje foram publicados, um número enorme, não é, Gabardo? Foram quantos? 210. 210 leitos hoje. Quando você coloca aqui uma diária, é 1.600. Vocês imaginam 1.600 vezes 210 todos os dias durante 30 dias. Então, vocês vão ver quanto que dá essa conta por mês. Vamos ver os números agora com o meu secretário nacional de Vigilância em Saúde. Mandou lá, eu ia sair, falei, não aceito. Então, nós estamos aqui tudo junto e misturado ainda, mais um pouco. O Wanderson que vai explicar aí para a gente como é que está isso. Bom, ministro, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Nós continuamos a monitorar os casos diariamente da mesma maneira. Temos hoje acumulados 28.320 casos confirmados. Foram 3.058 casos novos em 24 horas, um incremento de 12% em relação ao total. 1.736 óbitos das 6,1% de letalidade, 204 óbitos novos nas últimas 24 horas, 13% de incremento. Os principais, os cinco principais estados com maior número de casos e óbitos são São Paulo, com 11.043, seguido de um Rio de Janeiro, com 3.743, Ceará, Amazonas e Pernambuco. Pode passar, Renato, por favor. Dos óbitos, dos 1.736 óbitos, 1.421 destes já estão com as investigações concluídas. Ali nós temos do lado esquerdo a data do óbito, por isso que essa curva tem este formato, porque tem óbitos que estão em investigação que foram encerrados ontem. Então, daqueles 204 óbitos, 10 ocorreram ontem, 25 antes de ontem e sucessivamente nos dias anteriores, óbitos que possivelmente entraram por causa bacteriana ou por outra causa e que foram investigados e depois se chegou à conclusão que eram casos de COVID. Essa é uma das justificativas de algumas, em algumas situações, demorar mais. Além disso, em alguns óbitos, se não tiverem coletado a amostra e apenas tivermos o tecido, o tecido do fígado, do cérebro e tal, vai demorar um pouco mais para encerrar, porque nós não temos ainda os testes de imunistoquímica e outras de histopatologia estão ainda em desenvolvimento para dar maior precisão. Apesar de termos o RT-PCR, mas a depender da data do óbito, data da coleta, qualidade da amostra, tempo de processamento, em algumas situações podemos ter óbitos que vão entrar no sistema de registro, nos cartórios, como óbito suspeito de COVID e não necessariamente com um óbito confirmado. Pode passar. Essa resposta, essa fala do Wanderson responde a pergunta da Carolina Morena, da TV Globo, e a do Renan Ramalho, do Antagonista. As duas perguntando exatamente sobre por que existe um delay, por que existe um atraso entre óbitos investigados e confirmados. Nem sempre você, pelo teste rápido da PCR, se ela não vem positiva para a COVID, a gente tem que procurar outros tecidos, não é uma coisa, volto a repetir, em medicina, 2 mais 2 pode ser 4, a gente faz o possível para ser 4, mas ela não é do campo da ciência exata. Aliás, Hipócrates definiu que ela é uma arte, ela é uma impressão, ela é sentimento, baseado nos números que vão nos mostrando diariamente. Vai lá, Wanderson. O sexo permanece o mesmo padrão, a maior parte, 60% são homens, 40% mulheres, pode passar. Faixa etária permanece oscilando ali em torno de 73%, 70% acima de 60 anos e nos grupos de risco, 73% apresenta pelo menos um fator de risco, pode passar, esse padrão não mudou. E nós aqui temos a distribuição por semana epidemiológica, que é um consenso internacional, é mais fácil de a gente compreender do que por dia. Então, a gente observa ali, por semana epidemiológica, que até o momento nós temos 6.634 das 21.746 SRAGs em investigação, 6.634 foram já confirmados, 805 por influenza e 900 por outros vírus respiratórios. E temos 13 mil registros que estão classificados como síndrome respiratória aguda grave não especificado, que é aquela que não deu nem positivo para o COVID, nem positivo para a influenza, nem para outros vírus respiratórios. Então, eles, em algumas situações, não vai ter a conclusão dessa investigação também, porque pode ser bacteriano, pode ser de outra causa, mas, principalmente, porque alguns vírus respiratórios não fazem parte do painel. Nós temos milhares de vírus respiratórios e o painel tem 21 vírus principais. Mas, se é algum vírus que é menos comum, ele não vai aparecer no painel, não quer dizer que não possa ter uma causa relacionada, o que nós não temos é como especificar o agente etiológico. Basicamente, é isso, ministro. Muito bem. Acho que a gente podia fazer daquela maneira e depois se ficar alguma pergunta aqui. A maior parte das perguntas aqui, ou elas foram colocadas aqui na fala do Wanderson, ou na do Gabardo. E aí, com as deles, depois eu olho no final se tem alguma que a gente precise ler aqui para complementar. Quem quiser fazer a pergunta, diga nome e veículo no microfone, por favor. Boa tarde, ministro Mandetta. O senhor declarou no domingo que os meses de maio e junho serão duros, como o senhor tem citado, em particularmente duros. E, no mesmo dia, o presidente disse, abre aspas, que parece que as coisas, que está começando a ir embora a questão do vírus. Aí eu queria saber, com base em que informações o senhor aponta esse cenário, de maio e junho serem mais duros, e em quem os brasileiros devem acreditar agora, no senhor ou no presidente? Considerando que o senhor mesmo falou da questão da dubiedade, né? E também para saber se o senhor disse ontem a subordinados que acredita que será demitido em breve. É isso mesmo? O senhor acredita por quê? Alguém do governo avisou o senhor? Bom, vamos lá. Primeira parte. Os meses que a gente vem trabalhando, a gente não trabalha... A gente trabalha com uma série de informações que a gente vai agrupando. Nós deixamos muito claro aqui no início que o Brasil vai ter um desafio a mais do que outros países, porque os outros países tiveram primeiro a temporada de gripe deles, de influência. Quando saíram dessa temporada de influência, depois tiveram a de corona. É o caso de Nova Iorque. Eles já tinham terminado o inverno, eles já estão na primavera e eles estão tendo corona. O nosso, não. O nosso, nós estamos no outono, entrando no inverno e vamos ter a nossa sazonalidade de influência e vamos tê-la junto sobreposta com a de corona. Na região sudeste, que é a região de maior densidade populacional, a sazonalidade, o período do ano, e isso histórico, que nós mais temos problemas respiratórios agudos graves, síndromes respiratórias agudas graves, que são os SRAGs, como a gente chama, são exatamente no mês de maio, é a nossa sazonalidade, é onde você está entrando com ela e com o corona juntos. Então, isso, a gente sempre soube que maio seria o nosso mês mais complexo, porque elas potencializam, uma potencializa a outra. E isso no sudeste. Depois, quando a gente chega a junho, julho, aí nós temos a sazonalidade da região sul, a região sul do Brasil, que é onde nós temos o maior número de idosos na nossa pirâmide de faixa etária. Então, nos preocupa muito as síndromes respiratórias agudas de influenza e corona em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por conta da faixa etária da população, que, como vocês viram aqui, acima de 60 anos, ela começa a ter uma letalidade maior, acima de 80, acima de 90 anos, e um número muito grande de hospitalizações. Então, esse é o razão do ponto de vista de sazonalidade e imunidade coletiva que a gente teria que construir para ficar imune a esse vírus. Isso tudo são cenários. O vírus está escrevendo a sua história natural. O vírus está conhecendo a sociedade brasileira e a sociedade brasileira está conhecendo esse vírus. Algumas sociedades não tiveram tempo sequer de saber que o vírus existia, simplesmente se depararam com um vírus de transmissão respiratória, que levou algumas sociedades a reagirem tardiamente a essa situação. E outras sociedades foram olhando e foram descrevendo como foi o comportamento do vírus nessas diferentes sociedades. algumas com muita tecnologia, com muito comportamento, muita disciplina da população e que já tinham planos muito preparados para a crise respiratória, como é o caso da Coreia, que é sempre citada, conseguiram com muita aplicação da sociedade e muito teste e um preparo tecnológico prévio, conseguiram atravessar a primeira onda que a gente chama. Outros, como o Irã, que foi o primeiro que sofreu muito, já nos chamou a atenção que, bom, o Irã pode ser um caso fora da curva. Depois nós vimos cair o sistema de saúde da Itália, depois vimos cair o sistema de saúde da França, depois vimos cair o sistema de saúde da Inglaterra, depois vimos cair o sistema de saúde da Espanha. E olhamos e ficamos, falamos, bom, deve ser uma doença com um perfil mais agressivo do que esse que a China está apresentando. Depois vimos os Estados Unidos, que é o nosso país de maior recurso financeiro e científico do mundo. Achávamos até que os Estados Unidos teriam alguma carta na manga, alguma coisa que mostrasse que tinha uma solução diferente daquela. E, de repente, nos deparamos com Detroit, nos deparamos com a Califórnia, nos deparamos com Nova York, cidades muito conhecidas pelo mundo ocidental. E é lógico que nós, aqui no Brasil, temos que olhar isso que está acontecendo nos outros países. O Brasil fez uma boa redução da dinâmica social. O que aconteceu em todos esses países é que eles não fizeram ou demoraram muito para fazer e a curva foi muito aguda, subiu muito rápido, o sistema deles não conseguiu, não teve capacidade de atendimento. E o nosso, alguns acham que foi exagero, outros acham que não deveria, mas, por vias de decisões, principalmente de governadores e prefeitos, nós passamos duas semanas, logo no início da circulação dos casos, nós passamos duas semanas com uma redução muito grande da dinâmica social, muito expressiva. Houve uma adesão muito grande da sociedade brasileira. Ela estava conhecendo o vírus, ela estava vendo pela televisão, ela estava vendo essa informação, ela se apropriou dessa informação e ela seguiu o caminho da cautela, o instinto de proteção à vida, que é muito forte. Nós apoiamos nesse instinto, porque o Ministério da Saúde e o SUS, um dos pilares é a defesa intransigente da vida. Nós apoiamos num segundo pilar, que é a defesa intransigente da ciência. Sem ciência, nós não andamos. Não é possível, a nossa bússola é ciência. Se tivermos uma outra bússola para tomada de decisões, normalmente, a gente, entre esse trio aqui e mais os centenas de milhares de técnicos que estão atrás dele, aqueles dois Rodrigos que estão ali, quando a gente sai um pouco, alguém lembra que a ciência está aqui e está falando isso. Então, a gente tem essa pauta. E essa pauta tem sido a pauta nossa, a transparência total nos dados, a quem quiser, não tem nenhum dado aqui que seja diferente do que tem. E vamos conhecendo o vírus dia após dia. Nós não somos astrólogos, nós não fazemos previsões. Nós pegamos as informações e olhamos. Acho que conseguimos tirar aquela curva enorme e conseguimos abrandá-la, fruto de um sacrifício da sociedade. Agora, vamos ver se conseguimos administrar essa curva, o nosso sistema, cada um desses que a gente leu aqui, nosso sistema está crescendo. Imagina que a gente tivesse um sistema de saúde capaz de atender todo mundo, se tivéssemos em bloco. Poderíamos andar com a vida normal. Olha, temos condição de atender todo mundo. Nós estamos mandando avião para a China para buscar máscara, nós estamos recebendo doação, nós não conseguimos trazer ventiladores, nós estamos fazendo hospitais de campanha. É o princípio nosso de cautela, nesse momento, se mantém. E quanto à permanência do Vanderson, que você perguntou, é de toda a equipe da minha. Olha, eu vejo o seguinte, eu deixo muito claro aqui para vocês, já falei isso em outras vezes. Eu deixo o Ministério da Saúde em três situações. Uma, quando o presidente não quiser mais o meu trabalho. O segundo é quando, se eventualmente, isso a gente não pode saber, imagine que eu pego uma gripe dessa e tenho que ser afastado por forças alheias à minha vontade. E a terceira, quando eu sentir que o trabalho feito já não é mais necessário que seja continuado, porque, de alguma maneira, passamos por esse estresse. Todas essas alternativas continuam e são válidas. Claramente, isso não é desconhecido, claramente, há um descompasso entre o Ministério da Saúde. E isso daí a gente colocou e deixa muito claro que a gente vai trabalhar até 100% do limite das nossas possibilidades. Lá nada muda, enquanto eu estiver no Ministério da Saúde. Vocês podem ter certeza que aquele povo lá está trabalhando, trabalhou hoje de manhã, trabalhou hoje de tarde, vai trabalhar hoje de noite. Eu vou trabalhar também, porque se eu não der o exemplo, ninguém vai. O Wanderson hoje que mandou um papel lá, que eu mandei devolver para ele, do jeito que chegou, voltou para trás. Nós entramos juntos e vamos sair juntos lá de dentro. O mais é aguardar o entendimento das coisas. Nós estamos num momento que nós conseguimos dobrar uma curva. Então, é um momento muito bom para fazer as reflexões. Muito bom para fazer as reflexões. Aqueles que acham que devem, ah, eu vou acelerar, a gente pode fazer uma segunda ou pico de curva? Vejamos, nós estamos conhecendo o vírus e o vírus está nos conhecendo. Um está testando o outro. Nesse teste, a gente tem algumas maneiras de andar. Isso não vai ser uma resposta que vai se... Ela não vai se extinguir da noite para o dia. Anteontem saiu um estudo de pesquisadores falando que se não tivermos vacina, iremos com essa sociedade, com esse tipo de movimento, até 2022, que seria o tempo que eles acham. Tudo previsão, mas é um artigo científico, a gente lê, a gente olha. E no Brasil não vai ser diferente. O importante é que, seja lá quem o presidente colocar no Ministério da Saúde, que ele confie e que ele dê as condições para que a pessoa possa trabalhar baseado na ciência, nos números, na transparência dos casos, para que a sociedade possa, junto com seus governadores e seus prefeitos, tomar as suas melhores decisões. Próxima pergunta. Ministro Mandetta, boa tarde. Eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Ministro, parafraseando o compositor fluminense Rui Mauriti, quando você vai numa feira, no final da feira, no SEASA, no final da feira, dependendo da oferta e da procura, você vai encontrar muitos produtos e baratos. A Xepa. A minha pergunta, a Xepa ao inverso, é o Ministério da Saúde não está fazendo essa Xepa ao inverso? Ou seja, agora está todo mundo comprando o produto da China e o Brasil somente agora está indo à China buscar esses produtos, ministro? Por gentileza. Não, pelo contrário. O Brasil e o mundo inteiro cometeu um erro histórico e, com certeza, no pós-Covid, o mundo vai ter que discutir isso, de concentrar num país mais de 90% de itens por economia de escala. Nós já tivemos, no passado, no Brasil, alguma indústria desses itens e fomos abrindo mão, porque uma máscara lá custa 5 centavos, aqui custava 30 centavos, o custo do Brasil era alto. Fomos perdendo a capacidade de produzir itens que não são de grande tecnologia, como é o caso de máscara. Não investimos em máquinas, nada. E estava todo mundo assim, o mundo inteiro assim. O presidente Trump estava outro dia dizendo que ele tinha conseguido entregar 8 milhões de máscaras nos Estados Unidos, mandando aviões para lá. A China, ela suspendeu a exportação praticamente o mês de fevereiro inteiro e, março, mais de 50% do mês de março. Enquanto nós estávamos aqui nos bailes de carnaval, nas ruas de Olinda, no Rio de Janeiro, atrás do trio elétrico, nós estávamos gastando o estoque que nós compramos normalmente da China. Quando a China volta, ela reabre a possibilidade de exportar, ela tinha fechado, não entrava nenhum avião, nada pousava em Wuhan. Wuhan é a cidade onde a maior parte dessas fábricas de material médico-hospitalar estão. Quando ela volta, ela volta sem nenhuma logística e volta com o planeta Terra inteiro, ao mesmo tempo querendo comprar. Europa, Estados Unidos, México, Árabes, Austrália, Japão, Rússia, Brasil, todo o mundo tendo que repor o estoque do tempo que ela ficou fechada, quase 40 dias que nós consumimos, então é repor o estoque e ampliar o estoque das coisas que precisam especificamente para o Covid. Então, esse mercado, a lei básica de oferta e procura, ele está superaquecido. Na verdade, não existe xepa ainda. O que a gente está vendo agora, no começo, nem firmar a compra não firmava. Respiradores e ventiladores, mesmo quando a gente assina o contrato, tem empresas que devolvem o dinheiro, pagam a multa, porque sabem que venderam num preço que naquele dia está 3, 4 ou 5 vezes maior. Está muito difícil esse mercado. Nós estamos comprando, abastecendo. O Brasil é um dos países que teve até agora a melhor performance de abastecimento dentro do caos de mercado e procurando alternativas para respiradores. A gente tem aí um respirador em teste nosso, made in Brasil, que vai passar agora pela avaliação do Inmetro e Anvisa. Existe um ventilador na Espanha, feito pela Nissan, que é também um simplificado, a gente chama assim, como se fosse um fusquinha para a gente ver. E a nossa indústria brasileira, nós pegamos de uma capacidade de produzir 800 ventiladores até final de agosto, abrimos todos os ventiladores, fizemos a engenharia reversa e potencializamos e firmamos contrato para eles nos entregarem 15 mil respiradores até agosto. Só que entre eles começarem a entregar e o abastecimento que nós temos, tem um gap. Por isso, é mais uma das razões da gente falar segura, porque se entrar todo mundo atrás de respirador na mesma quantidade que aconteceu nos outros países, nós não vamos conseguir atender a todos. Aquelas cenas das pessoas falarem, vamos escolher quem vai, quem tem mais de 80 anos não vai para o respirador, não vamos, teve países que não tratam pessoas com paralisia cerebral. Esse tipo de situação, nós brasileiros, pelo menos enquanto o Ministério da Saúde está ali, nós vamos lutar com todas as nossas forças e deixaremos sempre muito bem claro para a sociedade que é sim de um comportamento coletivo que serão embasadas as nossas escolhas. Próxima pergunta. Boa tarde, ministro. Eu sou o Fábio Muracal, do Valor Econômico. Ministro, o presidente da República comunicou ao senhor que está procurando um substituto para o seu cargo. O senhor se reuniu com a sua equipe ontem à noite e disse que provavelmente o senhor será substituído ainda esta semana. E para o secretário João Gabardo, o seu nome está sendo aí circulando como um dos possíveis substitutos do ministro Mandetta. gostaria de saber se o senhor eventualmente aceitaria essa missão de assumir o Ministério da Saúde. Bom, primeiro que isso é uma coisa pública, isso não é, não tem ninguém, isso é uma coisa que acontece. Existe claramente uma posição. Olha, eu acho que nós temos que ir por aqui. Não é o presidente. Existem outras pessoas. Eu tenho ex-secretários de saúde que verbalizam diariamente que ele acha que o caminho é outro. deputado Osmar Terra, todo dia ele fala, o caminho está errado, eu quero ir por aqui. Existem pessoas que acreditam fielmente que esse caminho de, e criam essas teorias de negócio vertical, oblico, horizontal, não sei de onde vem essas angulações, mas acreditam fielmente. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou, o Wanderson não é, o Gabardo não é. Nós temos um conjunto de informações que nos levam a ter essa conduta de cautela. Talvez outras pessoas sentadas nessa cadeira, nominada, porque parece que eu sou contra o presidente, ou o presidente é contra mim. Não, são visões diferentes do mesmo problema. E que se tivesse uma visão única, seria um problema muito fácil de solucionar. E ele não é um problema maniqueísta, não é branco ou preto, existe o cinza, existem várias gradações. Então, o que eu coloco é, até aqui, coloco para a minha equipe, nós fizemos um trabalho muito elogiado por Banco Mundial, por Organização Mundial de Saúde. Os números que nós conseguimos domar, nós achamos que está bem, achamos que precisa melhorar muito o abastecimento, equipamentos de proteção individual para os meus médicos, meus enfermeiros, eles estão na linha de frente, em respeito a eles, a gente deve aguardar. Acho que a gente precisa de mais ventiladores, Acho que a gente tem que capacitar mais essa mão de obra para ela adoecer menos quando ela for atender. E acho que a gente tem total condição de fazer isso. Acho que já demos demonstrações que estamos no caminho certo. Não tem uma ação, se entrar hoje uma pessoa no Ministério da Saúde, está tranquilo para trabalhar. Todas as ações, todas as ordens de compra, todas as ações de abastecimento, tudo o que tem em relação a estados e municípios sendo pactuados. Os estados receberam dinheiro, todos eles receberam recursos nas suas mãos. A pesquisa está andando, as linhas de pesquisa nossas estão financiadas. Temos que melhorar a gestão da informação. Acho que um módulo BI mais forte precisa colocar ali. Não somos insubstituíveis, não somos em nenhum momento, nunca falamos que somos. São visões diferentes. Eu, como médico, já aconteceu de eu falar para um paciente, olha, eu acho que tem que operar essa fratura. E eu tenho um colega que fala assim, olha, essa fratura eu não opero. E a família olhar os dois e falar, olha, eu estou mandando, gosto muito do senhor, mas eu não quero operar, eu opto por esse aqui. Não tem problema nenhum, gente. Qual é o problema, qual é a dificuldade disso? Então, essa prerrogativa, eu não estou ministro por obra de nada diferente do que do presidente. E ele claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde, que eu, baseado no que nós recebemos, baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer. Fora desse caminho, temos que, tem que achar alternativas. E tem muitas alternativas, gente muito boa, gente muito experiente. Não estamos lá para virar as costas para ninguém. Se precisar de ajuda, pede ajuda para o Vanderson, pede ajuda para o Gabardo, pede ajuda para mim, a gente ajuda, não tem problema nenhum. Nosso foco é nas pessoas. O nosso adversário é o coronavírus. Vamos enfrentá-lo. Se fizemos um trabalho até aqui e domamos essa curva, ótimo. Se agora queremos acelerar, a economia é um problemaço. Um problemaço que vai consumir muito do esforço do ministro Paulo Guedes, que está fazendo um trabalho brilhante. Não posso, nem uma vírgula. O ministro Paulo Guedes mandou todos os recursos que a saúde pediu, 100%, não teve nada, não teve um milímetro. O ministro Moro me deu todas as condições e eu estou dando a ele, porque a segurança nessa epidemia é fundamental. Hoje começamos a vacinar. Essas máscaras que chegam agora da China, 10% vai para a segurança, são 24 milhões de unidades. O ministro Tarcísio, fantástico, fazendo toda a infraestrutura, recompôs uma logística nacional. Enfim, eu poderia aqui, seria muito ruim citar cada um deles. O Wagner do Rosário, hoje de tarde, nós temos que fazer muitos procedimentos que a gente assina, que tangenciam a situação de normalidade em termos de tomadas de decisão, assinaturas de contratos, trabalhando todo mundo no limite, ministro Braga Neto, a coordenação que ele faz do grupo de trabalho é brilhante, é fantástica, tem o domínio total dessa situação, conhece cada item que são necessários, não tem ninguém ali que esteja alheio a essa situação. Enfim, só tem, assim, está tudo muito bom para trabalhar, não tem nada que seja, que não seja, agora, precisa ter, vamos por aqui. Aí, tudo bem, o que eu posso oferecer é isso. Não, ontem eu estive na reunião do Conselho de Ministros e a gente entende claramente quando as coisas são colocadas e entende que seja dessa maneira, não fiz nenhum contraponto, nada, simplesmente conversei depois com o ministro Braga Neto, com o ministro Heleno e disse a eles que, olha, fiquem tranquilos, procurem. Aí, alguns nomes que vão sendo assuntados ligam para mim para perguntar o que eu acho. Eu falo, venha, vamos trabalhar, venha aí, vamos ajudar, gente, vamos remar. A gente tem um SUS na nossa frente, a gente tem DNA, a saúde brasileira não é, a saúde brasileira é grande, meu amigo, é muito grande. E ela, sendo bem chamada, bem conduzida, o nosso pessoal aí vai trabalhar, o pessoal está afim de trabalhar. É só dar um pouco de equipamento para eles e a gente tem uma turma muito boa aí na ponta para dar resposta. E a sociedade está fazendo a parte dela corretamente, corretamente. Sociedade paulista fazendo a parte dela corretamente, Carioca, são duas cidades que me preocupam desde o começo, são espirais grandes de casos que podem ter, relaxaram na dinâmica social. Eu vi alguns lugares lá, eu vi cenas que chegam para mim, vai pagar um preço? Sim, vai, vai pagar um preço. Agora, vamos ver, a gente está conhecendo o vírus e o vírus está nos conhecendo. Ele nos testa, a gente reage e ele prolifera ou ele adormece, de acordo com a nossa reação. É um jogo de nervos, é um jogo, você contra um inimigo que você não vê. E tem que jogar muito duro esse jogo. Temos ainda alguns inscritos. Sobre a pergunta... O Gabardo Ministeriável. Como? Gabardo Ministeriável. É, pois é. Olha, eu conheci o ministro Mandetta em dezembro de 2019. Eu fui convidado pelo ministro na transição, nunca tinha estado com ele, 2018, desculpa, 2018, na transição, nunca tinha estado com o ministro Mandetta, recebi o convite para ocupar essa função, aceitei e eu tenho um compromisso com o ministro Mandetta. Ele me convidou, dia que ele sair, eu saio junto com ele. Eu não vou jogar, eu entrei no Ministério da Saúde muito jovem, eu entrei no Ministério da Saúde em 1981, o ano que vem eu completo 40 anos de Ministério da Saúde e eu não vou jogar no lixo esse meu patrimônio. Eu, com certeza, se o presidente indicar uma nova equipe para o Ministério da Saúde, eu não vou abandonar o barco, eu vou ficar no Ministério da Saúde durante todo o tempo que for necessário para fazer a transição com toda tranquilidade, porque eu tenho consciência que a população espera o nosso trabalho, espera uma continuidade desse trabalho e nós não podemos, por qualquer razão, interromper isso, nem que seja por duas semanas ou três semanas. Isso pode ser muito significativo, o resultado dessa descontinuidade. Então, eu fico, o convite do ministro, eu saio junto com o ministro, mas eu vou permanecer o tempo que for necessário para fazer essa transição com toda calma. Eu não vou abandonar o barco no meio do caminho. Não só o Gabardo, como eu já pedi esta conduta a todos os secretários. Se vier outra pessoa, se precisar, é para ajudar, é para permanecer, é para ajudar, não estamos ali para fazer nada. É diferente. A gente sai, todos aqui são cargos de confiança. Não tem ninguém aqui que não seja cargo de confiança. E todos eles foram convidados por mim. É uma equipe técnica. E é lógico que quando eu saio, todos eles colocam seus cargos à disposição. entrando uma pessoa, eles olham, se deve vir outra pessoa para trabalhar com eles, precisa que passe o serviço? Passa o serviço. Ah, eu preciso que você trabalhe mais um tempo? Trabalhe mais um tempo. Eu não sou dono da vida, do futuro, de absolutamente ninguém. E o Wanderson também é um técnico de carreira. É um técnico de carreira. Sabe como que eu escolhi minha equipe? Minha equipe eu escolhi para o currículo do que fez. A segunda coisa que eu escolhi foi olhando no olho para saber se era gente firme. Depois eu fui testando. Hoje ela não é uma equipe, ela é praticamente uma família, porque todo mundo que foi testado sentiu no outro firmeza. Já pediram a cabeça do Gabardo para mim? Quantas vezes, Gabardo? Já pediram para demitir o Gabardo? Quantas vezes pediram para demitir o Erno Harzen? Quantas vezes pediram para demitir o Wanderson? Por motivos de todos os matizes. Então, a gente está ali junto. A gente sabe. Nós temos a defesa da vida, a defesa do SUS e a defesa da ciência. São os nossos três pilares de sustentação, olhando sempre para a população, para as pessoas. O inimigo agora é o vírus, o SUS está aí, os números que nós temos são esse. Aceitamos todo tipo de crítica, tem coisas certas, tem coisas erradas, não temos nenhum problema em encará-las no espelho. E queremos dar total condições a quem de direito para trabalhar. Não estamos aqui para dificultar a vida de absolutamente ninguém. Mas, claramente, esse caminho não é um caminho que tenha ressonância para que ele possa ser conduzido dessa maneira. Isso, eu acho que é importante eu só falar um minuto. Hoje pela manhã eu mandei uma mensagem para a minha equipe. Nós estamos discutindo a preparação e a gestão há muito tempo. Eu trabalho no Ministério da Saúde, entrei em agosto de 2001 e trabalhei no Ministério até 16 de... final de dezembro de 2016 e nos últimos dois anos, antes de conhecer o ministro e de ser convidado, eu estava na Fiocruz trabalhando num projeto de pesquisa e não o conhecia, não conhecia o ministro. O ministro me ligou no dia 28 de dezembro de 2018 e a primeira pergunta que ele me fez é o Anderson, quem é você? Nós estamos conversando 40 minutos, parecia que a gente já se conhecia. No dia seguinte eu fui à casa dele, nós conversamos, encontrei com o Gabardo, foi ali que a gente começou e foi uma empatia, um respeito, admiração pelo ministro Mandetta desde o primeiro momento. E quando hoje nós fizemos essa discussão, nós estamos preparados o tempo inteiro para responder às demandas e às necessidades da população brasileira. Eu sou um servidor público de carreira, como o ministro mencionou, sou um servidor do Hospital das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, de carreira desde 2009, cargos eletivos, eu já passei por vários ministros do Ministério da Saúde e eu posso afirmar para vocês, como o ministro disse, nenhum de nós é insubstituível. A equipe da Secretaria de Vigilância em Saúde, ela é uma equipe extremamente qualificada, é uma equipe muito forte, muito robusta e o trabalho vai ser e será sempre continuado. Eu ajudei, eu participei desde a época, desde 2001, quando eu vim, eu participei da construção da SVS, eu aprendi e me formei epidemiologista na SVS e a minha casa eu tenho um carinho imenso. Agora, os cargos eletivos, eles são passageiros e desta maneira nós estamos trabalhando para que quem quer que venha dê continuidade ao trabalho da melhor maneira possível até que nós não estejamos, até enquanto nós estivermos lá, nós vamos dar seguimento. Eu conversei com o ministro, o ministro, quem me convidou, eu não teria tido essa oportunidade se não tivesse sido o ministro Mandetta, que eu admiro muito e aprendi e aprendo todos os dias com ele. Então, agradeço a cobertura que a imprensa deu a este fato que foi interno, não tinha a intenção de ser publicizado, mas que foi uma cobertura muito respeitosa, muito elegante. Eu agradeço a todos vocês, recebi muitas ligações, não atendi porque pedi a assessoria de comunicação que eu fizesse e o ministro, como disse, já colocou a situação e eu estou com ele, estou com o ministro Mandetta até o final deste trabalho e esperamos que a gente consiga salvar o máximo de vidas possível, lembrando sempre, lavar as mãos, cobrir o rosto, a tossir, espirrar, se estiver doente ficar em casa. O básico, se a gente fizer o básico, nós vamos superar essa grande epidemia. Isso, e esse pessoal da comunicação fez uma nota para a imprensa dizendo que ele tinha saído, aí eu já falei, vai sair todo mundo, inclusive os da comunicação, aí voltaram. Primeiro vai sair da comunicação. Primeiro vai sair da comunicação, nós entramos juntos, vamos sair juntos. Estamos muito tranquilos, sabemos de toda a nossa responsabilidade, não seremos inconsequentes. Meu pai e minha mãe me educaram com muito zelo, com muita educação, nós temos um foco muito grande, eu sou muito devoto, eu rezo para os meus santos todos, para a Nossa Senhora Aparecida, sou devoto de São Jorge, que nessa semana nós vamos ter o seu dia. Cada um professa a sua fé, é muito importante nesse momento, então a gente está todo mundo muito firme nesse propósito de ajudar quem quer que seja, mas realmente já está colocando que isso daí tem que ter a sua marcha normal da história. Eu acho que vai ser melhor para o SUS e vai ser melhor para o sistema de saúde. Temos alguns inscritos, vamos fechar nas próximas três perguntas, por questão de tempo. Nome e veículo, por favor. Juliana Lopes, da CNN Brasil. Boa tarde, ministro, secretários. Secretário Anderson, ainda sobre esse comunicado que o senhor passou para a equipe técnica, o senhor disse que tem certeza que eles vão continuar os trabalhos e eu queria perguntar como é que a equipe pode continuar isso? O senhor trabalha nesse momento para deixar diretrizes e quais seriam elas? Bom, nós, no ano passado, nós publicamos uma portaria, o Rodrigo Frutuoso é o coordenador geral de emergência de saúde pública. Um pedido que eu fiz ao ministro Mandetta em 2019, quando nós estávamos reestruturando a Secretaria de Vigilância de Saúde, foi de formalizar a coordenação geral de resposta à emergência de saúde pública. Isso foi feito em maio, 19 de maio saiu o decreto, pela primeira vez uma coordenação geral dedicada a emergência de saúde pública. E o Rodrigo Frutuoso está fazendo um trabalho fantástico junto com toda a equipe, com os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde. No final de dezembro, publicamos uma portaria repassando 20 milhões e 700 mil reais para o reforço dos 68, 67 Centros de Informações Estratégicas de Vigilância de Saúde, o CIEVES, e estamos implantando o CIEVES em todos os estados de fronteira do Brasil. Também fizemos um investimento importante na parte de informação e capacitação, criando o curso intermediário do Programa de Epidemiologia de Campo, o EPSUS, que é uma parceria com o Centro de Controle da Doença dos Estados Unidos. Ou seja, foram feitas várias medidas que, se não tivessem sido reforçadas no ano passado, não teríamos tido a capacidade lá no dia 3 de janeiro de detectar os primeiros rumores na China. Implantamos o COI, o Centro de Operação de Emergência, no dia 22 de janeiro. Desde então, estamos fazendo reuniões coletivas diárias, fizemos manuais, boletins, todas as secretarias do Ministério da Saúde trabalhando de modo integrado, Secretaria de Atenção Primária, de Atenção Especializada, Ciência e Tecnologia, Secretaria Executiva, Secretaria de Saúde Indígena, Secretaria de Gestão Estratégica do Trabalho. Todos nós estamos atuando de modo integrado. Obviamente, temos ainda muitas ações para serem aprimoradas, porque, numa emergência, nada está escrito em pedra. Nós começamos com a definição de caso lá atrás, que era ter febre e tosse e está vindo da China. Hoje a gente fala, tem febre e tosse e está aqui, em qualquer lugar. Então, as definições operacionais vão mudando ao longo do tempo. Os sistemas precisam ser adaptados. Nós entramos na emergência, como a doença não existia no Brasil. Criamos uma ficha, criamos um sistema de informação nesse período. Estamos capacitando, integrando, o DataSource está fazendo um trabalho importantíssimo de integração das bases. Os laboratórios centrais, os LACENs, capacitados, todos eles tinham cinco LACENs que não tinham biologia molecular e nós implantamos e capacitamos. Estamos adquirindo mais testes, testes rápidos, testes moleculares. Então, fizemos treinamento de nove países no Brasil, não só internamente, mas ajudamos os países vizinhos a se organizar também. Assim, tudo isso não foi feito só agora nessa emergência. Isso é legado da resposta ao Zika, é legado da resposta à pandemia, é legado da resposta à Sars de 2001. Brumadinho. Brumadinho, no ano passado. É o trabalho que deu. A resposta à questão do óleo nas praias, aos surtos que ocorrem no Brasil inteiro, são mais de 500 surtos todos os anos investigados por técnicos do Ministério da Saúde, integrados com municípios e estados. E nada disso estaria acontecendo se não fossem os técnicos, os profissionais da vigilância e da atenção nos mais de 5.570 municípios, dos secretários estaduais que estão atuando. Recebi hoje várias manifestações de vários secretários estaduais se colocando, se solidarizando à nossa situação. Então, assim, eu não tenho dúvida que teremos desafios pela frente. Só que nós estamos numa situação em que o êxito do trabalho, ele é criticado porque você vai ter menos casos, menos óbitos. Se a gente acerta, se a gente está dando certo, eu estou diminuindo o número de casos e óbitos. Se a gente falha em algum ponto, vai aumentar o número de óbitos e a gente também vai ser criticado. Então, é complexo para a população entender um efeito de uma medida de saúde pública, como é o distanciamento social, cujo efeito dela, o resultado desse distanciamento não se dá no mesmo momento em que a gente está fazendo. O ministro falou aqui várias vezes. A gente faz agora, mas o resultado vai acontecer depois de 14, 15, 20, 30 dias na frente. Então, essa equipe está preparada para isso. Eu me formei com eles. Eles sabem fazer. Então, eu estarei ajudando, independente de estar secretário ou não. Eu estarei aonde eu estiver, eu faço parte da SVS. A SVS é minha casa e as pessoas com quem eu trabalho conhecem, sabem onde eu estou e eu tenho ajudado mesmo estando na Fiocruz. Então, nós temos uma saúde pública muito robusta, a vigilância em saúde do Brasil é muito forte. Ela não é feita de personalidades, não é o Anderson. São milhares e milhares de sanitaristas em todo o Brasil. Próxima pergunta. Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite, secretários. Eu sou Rafael Veleda, do portal Metrópolis. Ministro, o senhor disse e repetiu que a ciência é a bússola do trabalho. E tem uma questão no tratamento para a qual a ciência ainda não tem uma resposta definitiva, que é o uso da cloroquina. Mas, apesar disso, a gente sabe que há muitas pressões, a gente vê notícias de pacientes pressionando médicos e houve uma a interrupção de um estudo lá em Manaus por causa de, teoricamente, de questões cardíacas com os pacientes, problemas cardíacos. Eu queria saber como é que está, como é que isso impactou nos protocolos, qual é a... Como o Ministério está vendo a cloroquina hoje? Olha, esse foi um capítulo, né? É normal, quando você tem uma situação como essa, que as pessoas queiram se agarrar numa possibilidade de cura, uma solução, né? Muito difícil para o ser humano chegar e falar assim, eu tenho um vírus e eu ainda não tenho uma resposta. Normalmente, alguém faz uma resposta. É uma droga que iniciou com um conceito, olha, ela é in vitro, quer dizer, no laboratório ela mata bem vírus. Se a gente coloca outras drogas, outras drogas também matam in vitro o vírus. Até hoje, acho que o ministro Pontes ia colocar, porque ele foi lá no Ministério, para que a gente fizesse... Ele falou? Não, tem um anti-eumíntico, né? Não sei o nome, só sei o nome comercial, não vou falar. Mas, enfim, dizendo que essa linha aqui, que é um vermífago, mata muito bem in vitro. Então, vai começar agora o teste em pessoas. Agora, se você usa um vermífago, vamos supor que o vermífago é a mesma ideia, o mesmo conceito, olha, ele mata vírus. O vermífago mata vírus, a cloroquina mata vírus, lá no laboratório. Quando na China e quando nos lugares não tinha nada, eles usaram a cloroquina. Para quem? Para os pacientes mais graves. O pessoal que estava no CTI. Isso aí chama uso compassivo. Compassivo. A palavra compassivo vem de compaixão. Eu não tenho nada que fazer, eu vou usar isso daqui para ver se dá certo. Depois, falaram assim, não, não vamos usar só no pessoal que está entubado. Vamos usar também no paciente que está internado, mas não está com o tubo. Muitos internam e não precisam de respiração ventilatória. Então, começaram a dar. O Brasil adotou essas duas linhas. Os nossos pacientes, quando internam, eles têm acesso ao medicamento como um protocolo do Ministério da Saúde, anunciado muito antes de qualquer conversa sobre cloroquina pelo secretário Denizar Viana. Por que que faz no quem está hospitalizado? Porque daí você monitora, você põe o monitor para ver o coração. Por que que tem que ver o coração? Porque essa droga cloroquina, ela pode fazer o coração bater de uma maneira errada e pode precipitar um infarto, uma arritmia. E se você quer proteger qual paciente? Ah, eu quero proteger o paciente acima de 60, de 70, de 80 anos. São esses que vão ter o caso mais grave. E quando se dá cloroquina para a pessoa de 60, 70, 80 anos, essas pessoas são as que mais podem ter as arritmias e mais podem morrer da cloroquina. Ah, então, aí surgiram médicos que falaram assim, não, nós temos que dar logo no primeiro dia da doença, porque se ele mata o vírus, a minha ideia é que matar esse vírus no primeiro dia, segundo dia, para ele nem ir para o hospital. Se a gente sabe que todas, das pessoas todas que tiverem sintoma, porque esse vírus nós vamos ter muita gente que vai ter imunidade sem ter nada, nenhuma gripezinha. Aí vai ter um pessoal que vai ter sintoma, vai ter febre, vai ter algumas pessoas públicas. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, teve, comunicou que teve, é uma pessoa pública, eu posso citar. Uma pessoa de 38 anos, forte. Davi é bem forte. Tomou, falou para mim que nunca teve tanta dor de cabeça na vida, tomou de pirona assustadoramente, atravessou durante cinco dias, sete dias, teve falta de ar, fez uma tomografia, tinham lá umas imagens no pulmão dele, não tomou nenhum outro remédio que não seja um antitérmico e um analgésico. igual ele, 85% da população que tiver essa gripe vai ser igual. Vai ser igual. Vai ficar em casa, vai ter a gripe, vai ter e vai sair. Então, se a gente der um remédio que pode causar uma batida diferente do coração e pode levar as pessoas para o CTI, se a gente desse para todo mundo, será que aumentaria o número de pessoas com arritmia e indo para o CTI? E se eu colocasse o paciente com mais idade para tomar isso dentro de casa, será que aumentaria e levaria todos eles para o CTI com infarto? Essa pergunta nós temos que fazer para os médicos, para o Conselho Federal de Medicina, para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é quem mexe com o coração, que é o órgão-alvo, Sociedade Brasileira de Medicina Interna, que é o pessoal que lida com CTI, se os pacientes chegam lá com essa arritmia e coronavírus, o que acontece? Sociedade Brasileira de Infectologia, que é o pessoal que mexe com doenças infecciosas, esse pessoal tem que se pronunciar, o pessoal que mexe com a parte de clínica médica, que são o pessoal dos... Enfim, eles têm que olhar e falar. O que eles falam, através do Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal feita para isso, por Juscelino Kubitschek, que aliás era médico em 1956, 57, esclareça para que a gente tenha o parâmetro. Eles se reuniram e esclareceram. Falaram, olha, dar esse remédio para o cara com coronavírus, os que estão internados, é para ficar com monitor. Se ele começar a ter arritmia, suspende, mas ele está internado ali dentro. Você vai captar bem no cedo, faz um eletro dinâmico, principalmente nos mais velhos, que são esses que vocês querem evitar. E para dar para a pessoa lá que está na casa dela, é proibido? Não, não é proibido, não. O médico assistente, ele pode conversar com o doente, e falar assim, olha, eu sei que você tem 70 anos, eu sei que o seu coração é meio, não é muito bom, você já tem um estente, você tem umas áreas aí, mas eu tenho medo de você estar no primeiro dia, eu acho que você pode vir a ter uma forma grave, e eu queria te prescrever esse medicamento aqui, você vai correr esse risco junto comigo, se você tiver um mal-estar. Eu não posso te internar preventivamente, então você vai ficar aqui, vai tomar essa cloroquina, se você tiver de noite, acordar com arritmia, com dor no peito, infartado, você vai para um hospital tratar esse infarto, essa cloroquina. Isso o Conselho deixou para relacionamento médico-paciente. O Ministério da Saúde nunca tirou isso da prateleira de ninguém, está um arsenal lá. Agora, o Ministério da Saúde fazer um protocolo e ele, o Ministério da Saúde, recomendar o uso geral da cloroquina para as pessoas fora de ambiente hospitalar, acima de 60, 70, 80 anos, porque isso vai solucionar o problema, a gente cai numa coisa que Hipócrates falava, demonstre. Ou você se baseia na ciência, ou fica, eu acho, na minha experiência, eu tenho visto muitos casos, a impressão que eu tenho em ciência é a pior evidência, os estudos de relato de casos são os mais frágeis. Então, nós apostamos e falamos, respondam, e estamos custeando projeto para isso. O pessoal da medicina tropical, lá de Manaus, eles pararam, porque tinha mais de 30% de pessoas fazendo arritmia, agora tem um correndo lá, eu acho que é o Riso, Riso, Vicente Riso, que é quem está coordenando pacientes no Einstein, pacientes no Sírio, fazendo com todo o módulo BI e tudo, o mundo inteiro pesquisa, o mundo inteiro, o planeta Terra está pesquisando. Então, é da ciência que nós vamos ter sempre as melhores respostas. Então, esse assunto cloroquina, para nós, ele sempre foi um assunto que nós... Qual era a nossa preocupação? Exatamente as pessoas falarem assim, não, não preciso fazer nada, não preciso fazer distanciamento, não preciso nada, já fui ali na farmácia, comprei minha cloroquina, tenho aqui a minha cloroquina, se tiver algum problema, eu vou tomar isso daqui. E cuidado, vai dar para o pai dele, vai dar para a avó dele, para a bisavó dele, vai dar para todo mundo. Teve gente que comprou, acabou com o remédio lá para os pacientes lúpicos e de reumatoide. não é um remédio caro, a gente tem aí no nosso estoque nacional, o presidente ainda fez um acordo com a Índia, a Índia vai vender mais 5 milhões de unidades para o Brasil, que vai ficar aí e tal. Se não usarmos para esse assunto, vai ser usada para malária, que é ou para artrite hematóide, ou para lúpus, quer dizer, não vai se perder. E sempre acreditando, sempre com os olhos, uma fé muito grande na ciência, uma fé muito grande em cada um, na sua religião. Eu tenho promessa para pagar aí para os próximos 2, 3 anos, aí eu tenho a minha turma lá, mas estou com um olhar muito atento em vacina, em remédio, em retroviral, mas volto a repetir, são perguntas que a ciência faz, a ciência responde, eles afirmam e a gente vai dando o passo. Não se tirou nenhuma prerrogativa de ninguém, quem achar que deve, agora, oriente o seu paciente e o paciente deve saber os riscos de tudo que ele está tomando e deve perguntar quais são as evidências. E cada um faz a sua decisão. Nós, enquanto coisa pública, seguiremos essa máxima. Faremos nos pacientes que estiverem internados. Sejam casos sem entubar ou com entubar, o medicamento está lá, o médico que achar que deve prescrever, prescreva, quem achar que não deve prescrever, não prescreva, não é um protocolo definido pelo Ministério da Saúde. É uma droga que está no arsenal. Tá bom? Pergunta só no microfone para quem está inscrito. Última pergunta. Ministro, secretários, boa noite. Eu sou Ricardo Della Coletta, do jornal Folha de São Paulo. Ministro, a explicação do Ministério da Saúde é que o registro de casos nos fins de semana, ele tende a reduzir, porque você tem menos equipes trabalhando, e que até terça-feira, você teria aí um aumento no registro, porque está chegando informações represadas no fim de semana. Considerando que hoje, quarta-feira, pelo segundo dia seguido, nós tivemos mais de 200 mortes por coronavírus no Brasil, o senhor acha que nós estamos diante de um novo patamar da doença, que a curva, ela está subindo, alcançou um novo degrau aí no avanço, se estamos falando de testes represados, ou se existe algum outro fator que explique nós termos um segundo dia seguido com mais de 200 mortes? Muito obrigado. Eu vou fazer um comentário, mas isso é uma pergunta boa para o Wanderson, melhor do que para mim, porque ele é que é o epidemiologista. Mas eu acho que é um somatório, eu acho que nessa semana passada, nós alertamos sobre Manaus, alertamos sobre Macapá, e alertamos sobre Fortaleza. E você tem cidades que estão tendo, essas cidades estão tendo muita dificuldade. você tem o São Paulo, que é uma cidade que normalmente carrega muitos números, que é a nossa mega cidade, a nossa megalópole, São Paulo tinha conseguido dar uma quebrada no número de progressão da doença, mas tinha o seu estoque de pacientes com histórico de óbito. Então, você primeiro cai, e os óbitos vão cair mais para frente, porque você tem pessoas cujo tempo médio de internação é muito prolongado dessa doença. Então, o número de casos, ele não acompanha necessariamente o número de óbitos. Vocês lembram a primeira paciente de Brasília, que teve aqui? Eu me lembro que era uma curiosidade, lembro que a Delis me mandou, a paciente faleceu, saiu no jornal que ela faleceu, hoje tem 39 dias de internação, ela está no CTI. Ela está lá. O tempo médio de permanência é muito longo. Então, eu tenho pacientes com um mês de CTI, com 25 dias, com 20, com 18. Essa coisa de você pegar o óbito e colocá-lo como um único parâmetro, ele é muito, ele retrata uma memória da doença. A outra questão do final de semana, e é por isso que a gente hoje está apertando muito essa parceria público-privada com o DASA, com a série de laboratórios, para a gente fazer 24 horas por dia, sete dias na semana, direto. não parar, fazer uma usina de exames. Eu acho que ela vai ser mais linear. Isso me incomoda também, você está certo nesse ponto. Mas acho que o Wanderson pode te dizer mais sobre essa questão do óbito. Tem mais alguma coisa aí, Wanderson? A questão dos testes, o ministro acabou de mencionar, eu acho que isso vai dar uma regularidade maior. A vigilância nos estados, tradicionalmente, ocorre isso. A gente vê em sexta, sábado e domingo, as pessoas interrompem. Na segunda, eles consolidam, e por isso que terça, quarta, quinta, tem um aumento, geralmente, mais expressivos. Mas é, como o ministro falou e como você bem observou, é um conjunto de fatores que leva a esta reflexão, a esta expressão dos números de casos e óbitos no Brasil. Nós estamos trabalhando arduamente para melhorar a informação. A informatização, ela tem melhorado muito e vai ficar melhor ainda. Então, na hora que nós estivermos com o sistema totalmente integrado, esses dados vão sair automaticamente nos painéis, e isso vai facilitar muito a gestão. Quem? Logo para um mineiro de se perguntar isso. Olha, estamos muito cansados, estamos muito cansados. Eu não pedi demissão diretamente ao ministro, eu falei para a minha equipe. A mensagem que está com a minha equipe é vamos nos preparar para sair juntos com o ministro Mandetta. Este processo, ele vem sendo discutido já há algumas semanas, a gente vem discutindo isso já há algumas semanas. Chega um ponto que nós estamos entendendo que vários dos processos já estão bem adiantados. O ministro citou aqui a questão do laboratório, citou a questão da informação, e esta etapa agora da emergência, ela é uma etapa muito mais da assistência do que da vigilância. Mas eu não vou deixar o ministro, o ministro já falou aqui, e estamos juntos. Eu não tenho, não tenho, não teve um motivo específico. É isso, nós estamos cansados, é isso. Délis, acho que já deu, né? Vocês já têm bastante material. Gente, um abraço. Obrigado, boa noite. Você acompanhou ao vivo o Coletiva no Palácio do Planalto com atualizações do Ministério da Saúde.